Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Aê, eu voltei! Quanto tempo! Gente, eu tô fazendo esse vlog Vlog, vídeo Porque eu vou me graduar Olha que lindo! Então, o que que acontece? Eu vou mostrar um pouco da arrumação Antes da festa Talvez até durante, eu ainda nem sei Como é que vai ser isso Vai ser amanhã, hoje é dia 25 de junho Amanhã é dia 26 de junho Óbvio, né? Então, eu vou fazer a festa amanhã Aqui em casa mesmo, bem básico Por causa do coronavírus, não pode fazer Naqueles lugares chiques, né? Você sobe lá e o cara te entrega Aqui esse negócio, mó legal Enfim, não tem problema, a gente contornou a situação E eu vou fazer em casa E vou mostrar pra vocês o que que a gente conseguiu Arrumar ontem, lógico que não tá 100% ainda Falta fazer muita coisa O tempo, a semana toda Ai meu Deus, tava falando assim Vai chover, vai chover, 80% de chuva Todo dia mudava, todo dia Então, assim, eu fiquei desesperada Eu tive que mudar a data, enfim Por isso que eu tive que arrumar um gazibo Tipo uma barracona, sabe? Tive que colocar uma lona ali Que eu vou mostrar pra vocês Então, assim, talvez seja Pode ser que amanhã eu tire essa lona aqui E dê um jeito pra ficar mais, assim, bonitinho, né? Porque tá um pouco estranho com essa lona aqui Mas é melhor ter ela do que molhar os convidados Enfim, vou mostrar pra vocês como é que tá Eu gostei, particularmente Não tá pronto, faltam os balão Falta os pequenos detalhes, né? Falta passar alguns panos de mesa Enfim, vou mostrar pra vocês Ó, ali é o banner, né? Congrats, grad Quem não sabe, eu faço faculdade aqui na Inglaterra, em Londres E eu vou ser engenheira civil Olha, gente A mesa, tudo isso aqui eu comprei na Amazônia e no Ebay Isso aqui não, isso aqui já tinha em casa Gente, eu coloquei a manteiga aqui pra derreter Então ignorem Ó, aqui vai ser vaso de flor Outro vaso de flor Esse aqui eu comprei 50 pi Ou seja, é como se fosse 50 centavos, né? Se você tinha assistido aí do Brasil Na loja, esse vidro aqui Comprei dois Vou colocar um Assim, sabe? Ainda tá bem bagunçado Isso aqui eu comprei pra colocar os cupcakes Tudo acrílico Eu fui num tema acrílico Nada Muito Informação Esse aqui pra colocar o bolo Aí vem até com a espatula A gente cortar o bolo Esse aqui eu vou colocar macaroons Que é bem legalzinho, olha Uma escadinha, tá vendo? Essas decoraçõezinhas aqui Tem um glitterzinho, tá vendo? Tem vários Depois eu tenho que colocar na mesa Eu vou mostrar tudo pronto Depois no vídeo Ó Esse grad aqui Esse livrinho é tão fofo, gente Olha aqui Ela acreditou que podia Então ela fez acontecer Algo assim em português Aí dentro aqui Todo mundo vai poder ter uma foto comigo, né? E tal E vai escrever pra mim Algumas coisas Motivacionais E enfim, né? Bem legal Agora eu vou mostrar Essa parte aqui Aqui o que aconteceu? Aqui na verdade Esse negócio nunca Não tem aqui Esse aqui é uma lona Tá vendo? Que eu comprei De última hora Porque ia chover Mas parece que não vai Então se não for Eu vou tirar Porque é bem melhor sem Ficar até mais bonito Mas eu coloquei aqui Ontem E enfim É a lona Essa mesa aqui É... Vai ser mais pra petiscos Comidas, sabe? Eu comprei Marshmallow Tá vendo? Tem Tipo Bruxeta Tá vendo? Tem que comprar mais, aliás Muito boa Essa bruxeta aqui Do Pão de Land Aí tem o guardanapo Pratinho pequeno Pratinho maior Ô meu Deus Tá caindo tudo Esse aqui Vem uns três Esse aqui eu achei bem interessante Tá indo Pão de Land Por uma libra Meu Deus Muito barato É... Álcool em gel Aqui É a parte do bar Cadeiras Gente, olha esse aqui Que lindinho meu jardim Eu fiz uma jardinagem aqui Já tem um tempo já, né? Tem várias plantinhas lindas Cada uma é diferente Vou mostrar pra vocês ao longo Que eu fui Aqui O que que eu vou fazer? Como não tem muito espaço pra passar Aí eu deixei a mesa encostada Mas se for o caso Eu coloco no meio Não tem problema Grama mesmo Tô de meia Enfim Esse pano de mesa Eu vou ter que passar ele Tá vendo que ele tá todo Assim, não tá tão ruim não, né? Mas eu acho que eu vou dar uma passada nele Coloquei essa orquídea aqui Porque tava muito cheio de orquídea lá em casa Aqui é o bar Que lindo Gente, isso aqui é a minha parte favorita Pra falar a verdade Ó We are so proud of you A gente é muito orgulhosa de você É... E aqui Olha que legal A barraquinha Tá vendo? Olha lá Tem umas roupas secando lá Mas enfim Ignorem Aqui o bar Esse negocinho de colocar o gelo Bem bonitinho A Patrícia Esse aqui, aliás, eu tenho que tampar Eu deixei aqui pra tampar, gente Meu Deus Pera aí Deixa eu tampar isso aqui Tem que tampar isso aqui Porque senão fica cheio de poeira Bicho, sei lá Esse aqui é o meu pezinho de alecrim Como, né? É um bar Alecrim, seus em bebidas Decidi deixar ele aqui Bem bonitinho Aí o que eu vou ter aqui? Isso aqui, gente Eu comprei no Palm Beach também Por uma libra Dá pra você até ver um pouco O que tava escrito aqui antes Eu vou fazer tipo um menuzinho aqui Tá vendo? Tinha até... Dá pra ver o apagado de antes Esse aqui é um... É... Como se diz? É... Que trem? Aqui fala Cross and Checks Ah, eu nem sei o nome disso aqui Mas aí você joga Acho que vocês já entenderam, né? Eu sou péssima em explicar Aqui também vai ter aquelas decoraçãozinhas assim Sabe? Bem bonitinha Guardanapo Esse pano aqui Eu não comprei Inicialmente Pra esse... Pra ficar aqui Entendeu? Era inicialmente pra ficar naquela mesa Ou em outra mesa Enfim Mas aí acabou ficando melhor aqui Eu ainda tenho que Colocar ele pra trás E tal Aqui é a parte de bebidas É... Já tem uma bebida aqui dentro da sua caixa Aqui é o Syrups, né? Que é pra misturar Xarope Algumas bebidas aqui Que eu já tinha antes Aqui também E é isso, gente Ali tem luz Por se acaso precisar E essa telha aqui Inicialmente eu vou deixar Mas se não precisar Eu tiro pra ficar mais areado o lugar E é isso Por enquanto Eu vou tentar Tomar cuidado Que aquela Vaca ali Olha ali O que ela tá fazendo Ela cagou Simplesmente aqui Mole Meu Deus Ô Jolie Você acha engraçado Cagar aqui na minha festa Onde os convidados Vão andar Gente, é isso Aqui é uma parte Se não chover As pessoas vão poder usar também Aquilo é uma churrasqueira Enfim Pé de louro Várias plantas Eu sou a doida das plantas Aliás Tá tudo morrendo É... Já tem tipo uns dois meses Que eu tenho isso aqui Não sei porquê Enfim Não é importante Aqui tem essas cadeirinhas acrílicas Do lado Bem bonitinha Umas roseiras aqui E é isso Essas roupas aqui Ignorem Mas é isso galera Deixa eu virar a câmera aqui Mas foi isso Agora eu vou fazer o bolo E os cupcakes Quando eu tiver pronto Eu mostro pra vocês Eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso Meu Deus Mas eu vou fazer Não importa Porque eu comprei Eu posso mostrar pra vocês O que eu comprei ali Pra colocar nos cupcakes Enfim Quando tiver tudo pronto Bonitinho Eu volto aqui Mostro pra vocês Tudo de primeira mão E é isso Vamos lá agora fazer Os cupcakes Meu Deus Que escuro Essa caixa aqui É só coisa de Confeitaria E decoraçãozinha de comida Minha cozinha Comprei tudo Gente Pra fazer o bolo Oh meu Deus Era bem mais fácil Ter pago pra alguém fazer Mas Por que que eu sou assim Eu não sei Ah gente Aí tem tipo assim Coisinha de cupcake Tá vendo Bem legal Eu comprei isso aqui Já pronto Pra passar em cima Do cupcake Porque eu não tenho paciência De ficar Bem mais fácil Bem mais prático Vai colocar o bolo em cima É Que mais Cake poppers O outro Tem vários Aí Comprei esse Essa pasta Que é Ready icing Sabe Só Rolar ela E Três cores Vou fazer o bolo Branco Preto E Gold É isso Aí amanhã Vou fazer os balões Tudo bonitinho O principal Já tá montado Que é Essa estruturinha aqui Que eu já mostrei pra vocês Então agora eu vou ali Fazer o bolo E depois eu volto aqui E mostro pra vocês Gente Olha os cupcakes Já tá aqui O bolo A primeira parte do bolo Que eu vou fazer De dois andares Ele tá aqui O outro Vai ser Essa massa Aqui Mas é isso Tô esperando Porque eu quero usar Aquela mesma forma É a vida né galera É complicado E é isso Segunda parte Daqui a pouco eu volto Aqui no Costco Fazer Nossas compras Pra amanhã Budweiser Ih Um monte de coisa Olha aqui Tudo em Como é que fala? Grande quantidade Grande quantidade Gente olha Que lindo Aqui é gigante Enfim Churrasqueira Aqui tem comida Tem planta Olha as filas Aqui tem tudo Tá vendo? Tudo em estoque É mais E aqui só entra Com cartão Enfim né Vou dar uma volta Aqui e mostro Pra vocês Algumas coisas Interessantes Gente Aqui tem seção Olha que bonitinho Chocolate Tem todo tipo De chocolate Maltese Nutella Bueno Kinder né No caso Ferreiro Rocher Tudo em grande quantidade Olha Olha isso Sneakers Mars Meu Deus Quem gosta de chocolate Aqui é o point Balde mesmo Tá vendo? Esse balde aqui Por R$16,99 Gente Essa linguiça aqui Quem é aqui de Londres Se você vir aqui no Cosco Leva essa linguiça Você não vai se decepcionar Ela é a minha favorita Daqui Vocês querem um vídeo Depois só dessa loja Aqui? Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Que depois eu venho aqui E mostro pra vocês Tudo direitinho Mas pro vídeo Não ficar tão longo Eu vou pular Essa parte aqui Da loja Já mostrei pra vocês Algumas coisas E volto com a decoração Da festa Cheguei em casa Mostrei um pouquinho Das frutas Que eu comprei Comprei maracujá Laranja Limão Siciliana O amarelo e o verde Comprei macaroons Comprei esse negócio aqui Que aliás É muito bom E é isso Eu vou mostrando Mais tarde O bolo Que eu vou fazer agora Meu Deus do céu Eu já fiz a massa Do bolo Agora eu tenho que Decorar ele E tal Então vamos Gente Tô tão cansada Sério Mas vai valer a pena Então vamos lá Então eu vou mostrando Pra vocês um pouco Um pouquinho Né também Senão fica Um vídeo culinário Aqui Então tá Vamos lá Então Gente Isso aqui é a coisa Mais difícil da minha vida Que eu já fiz É Não sei o nome Em português Mas Mas é tipo Uma massa Pra cobrir o bolo Sabe Compro pronta Eu comprei pronta Mostrei pra vocês Mais cedo Aí vai e rola Eu fiz já o preto Ó Quem did it Save the engineer Hashtag Save the engineer Isso aqui é a coisa Mais chata do mundo Gente Pelo amor de Deus Agora eu tô aqui Nessa parte E agora Vou mostrar pra vocês O horário Agora já são Olha isso 11 E tá calma nessa hora Eu coloquei muito pouco Pra cá E aqui tá muito Oh meu Deus Me ajuda Dá pra acreditar Que aquela bosta Virou isso Não Não dá pra acreditar Você acredita? Não Pra mim isso aí Foi comprado Eu tiveram aqui Essa bosta Gente Foi eu que fiz Se não der certo A minha A minha Meu futuro A minha A gente prova Se não der certo Como engenheiro Tem a boleira Que eu acredito Que ela comprou Parece desopor Parece desopor Foda Gente Olha que é meu Tá meio Estressadinho aqui do lado Mas aqui na frente Tá bonito O que importa é aqui Pegou O que importa é a capa O resto Tá escrito I Did it Civil engineer Hashtag Gente Eu tô acabada Nem adianta querer Fazer Cara bonita 12h27 Ainda falta coisa Meu filho Pra amanhã Não deram Hoje Tô com as costas Tô dorida Quero agradecer Minha amiga Dani Que foi uma das Não Na verdade Foi a única Que veio aqui me ajudar Foi só ela e o João Muito obrigada Pra vocês E minha mãe também E E o Kennedy E o E é isso Não Fica agradecendo Também aqui não Eu hein Não Só pra agradecer Vocês Que veio de longe Pra me ajudar De longe assim Umas duas horas Né De longe Isso que é amizade Galera É a melhor Ficar loucona Amanhã Eu vou perder o juízo Que eu não tenho Misericórdia Gente Boa noite Tô sem nem conversar Boa noite Até amanhã Bom dia Meu povo A gente tá aqui de novo Nunca mais vamos sair daqui Nunca mais vamos dormir Já É O que que é o nome? É É Como é que fala? Passeio Os panos aqui Aquele ali Tá sem agora Esse trem lá Que eu não sei o nome Ai meu Deus Agora falta fazer os balão E colocar as coisas na mesa E só também E arrumar né Porque vai demorar E eu vou tirar essa lona aqui Porque Deus ouviu minhas orações E não vai chover Ô Glórias Então é isso Agora eu vou botar O meu funk aqui Porque senão Eu vou acabar dormindo aqui Que eu tô muito cansada Daqui a pouco eu mostro pra vocês Finalmente consegui fazer toda a decoração Só faltam as coisas da mesa Que não dá pra colocar agora Mas ó Ficou assim Bem bonitinho A parte da decoração da mesa Aquele congrats ali Isso aqui vai ser onde eu vou colocar As snacks As comidinhas Já deixei tudo aqui Aqui Coloquei isso aqui também O copinho de shot Que eu mostrei pra vocês Mais cedo É O bar Já que ficou As bebidas vai ficar ali Ali vai colocar A bebida com gelo Ali já pra colocar o lixo Coloquei dois balões aqui De helium, né De gás hélio Aqui as coisinhas Bem bonitinhas Vou colocar depois Os glosses aqui, né Aqui as frutas Aí aqui atrás Tem tudo Que vai precisar Fruta Fruta já cortada Bebida Os copos Vou ter que colocar aqui em cima Enfim Mais bebida ali E é isso Olha Também ficou fofo Nossa, amei A mamãe chegou Hello, mami Hello Deixa eu ver Não, mas elas é lindas Assim mesmo Que linda Comprar assim Pra fazer Linda Perfeita Aqui dentro A gente Coloca as cadeiras assim Com uns balões ali E outros aqui E é isso Gente, agora eu vou me arrumar Porque senão eu nunca vou Ficar pronta Ficar pronta Misericórdia Eu sou a última a arrumar Mas enfim Foi isso E as coisas do cupcake Tá aqui, ó Tá vendo? Bem bonitinho Quer ver? Vou virar a pistola aqui Aqueles aqui, ó Tá pronto E é isso Até a beijo Pra daqui a pouco Finalmente Tomei um banho Sequei meu cabelo Vou fazer um babylissing E uma maquiagem E é isso Cara Que correria Meu Deus Fiz a sobrancelha Ontem de ontem Não gostei Mulher afinou aqui Tudo bem, né? Vamos lá Gente, finalmente A decoração tá completa Os macaroons Bem bonitinhos aqui Os mousse de maracujá As punis Que eu sempre quis Ter aqui na mesa Dois vasos O bolo que eu fiz Que ninguém acredita Os cupcakes E Livrinho tá aqui Aí aqui a gente fez A mesa de frios, né? Tem bastante pãozinho Opa The peanuts Um pouco de marshmallow Azeitonas Morango, frutas, né? Creminho pra passar com pão Aqui depois mais tarde Eu vou fazer um fundo de chocolate Se der certo Aqui tem uma galera Aqui já, ó Fala oi, amor Oi Oi O Kinho, ó Ele não é de falar muito Mais comida aqui Ó Por que ele não me chama? Eu tô Olha que delícia Aqui tem os cachaceiros Os cachaceiros do bar João Vito Fazendo os drinks O melhor de Londres Gente, olha aqui que bonitinho Falta só colocar um gelo aqui agora Muito lindo Ninguém fala da bagunça lá atrás, né? Mas a gente só fala Só vê aqui Aqui mesmo Deixa eu colocar assim de lado Nossa Essa é a tira, né? Meu fotógrafo Particular Particular Chama do DM Bebidas Já com gelo E é isso, Garella O que? A minha gata Zara Você é single, Darlene? Claro Oh meu Deus Vamos fazer um pouco de zoom Não Gente, ó Eu fiz a pele E o João fez meu olho E eu tô com o vestido Só que eu tô de chinela ainda Porque não dá pra ficar andando aqui de salto A Dani Oi, Dani E minha gata A mulher mais linda do Brasil Fazendo um estrogonofe A few moments later Primeiramente eu quero agradecer a Deus Porque ele me deu muita saúde Paciência pra aguentar É, eu me deu muita saúde Pra completar vários anos de estudo Porque eu fui só faculdade de 3 anos Foi colégio de 2 anos com a Maria E com a Nath E foi 5 anos de escola Então não é só uma faculdade É uma vida inteira atrás disso É, então eu quero agradecer primeiramente a Deus Que me deu saúde pra completar tudo isso E a minha família Minha mãe principalmente Que é minha mãe e meu pai A todos os momentos É, Luana Tudo bom? Sei lá A minha família Ninguém nunca foi formado Então eu vou ser a primeira Uhul 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 Eu vou ser a primeira a ser formada Graças a Deus Muito esforço Muito... Que bonito Trabalho Minha faculdade é 2... É 2 horas daqui Então eu ia todos os dias Segundo às vezes 2 horas 2 horas Meu Deus Quanto que isso vai terminar Enfim, terminou É muito feliz porque a minha mãe tem uma infância que é muito difícil É, tem histórias que se eu botar aqui a gente até chora Ah não, marco isso Mas eu vejo que depois de 22 anos que eu tenho agora, tudo aconteceu muito assim, não rápido, mas aconteceu na hora certa E eu tô muito feliz que eu tô graduando hoje, na verdade porque eu dou um mês que vem, mas então eu já sei Tudo bem E tudo bem exames, or two exams together, I lost two years of exams together because of the COVID. I wasn't able to do my graduation, but it's okay. We're here, party, whatever. I wanted to say, some people here that are all my close friends. Everybody's here close to me. Girl. Everyone here, if you have a dream, just reach for it. Se você tem um sonho, alcance ele. Não interessa se alguém fala, não vai dar certo. Nossa, há muito tempo estudando, não interessa. Você consegue, você pode. Eu vou chorando. Chora não, velho. Ok. Então, você consegue acontar o seu sonho. Você é uma pessoa especial, você é importante. Você não pode desistir do seu sonho. Porque seus amigos, sua família e Deus acreditam em você. Então, quem é você pra não acreditar em você mesmo? Eu vou me informar e eu posso se pegar. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Foi de Deus. Porque eu acreditava mais de 20 trabalhos e ninguém me aceitou. Então, assim, pra ter aceitado esse trabalho, eu fiquei muito feliz, muito graças a Deus, a tudo que eu fiz, entendeu? Porque acreditava não, foi mérito a mim. Porque eu não deixei de estudar, eu não deixei de conquistar, eu não deixei de correr atrás. Eu sempre fiz o meu melhor para conseguir o que eu queria. Então, eu tô muito feliz que eu tenho um trabalho porque... Você não faz isso em inglês? Eu vou fazer o meu trabalho. Ele me aceitou. Eu não sei o que eu tenho que dizer. Eu só quero ser... Eu só quero ser... Eu sou desculpa por tudo. E todos... E todos... E todos meus amigos, meus amigos que me ajudaram durante o ano. Eu tô muito feliz durante todo o tempo. Eu tô muito feliz por todos os meus amigos e minha família que me... Me suportou, me ajudou e me suportou muito. Me suportou. É verdade. Minha mãe, eu te amo muito obrigado. Você tem tudo por mim desde que eu nasci até hoje. Você é minha guerreira. Eu te amo, eu amo minha mãe. Ela tem tudo para mim. Minha família, meu amigo, meu amigo. Obrigada. Minha best friend, Suana. Eu acho que você está fazendo fotos. Eu acho que você está fazendo fotos. Deu. Deu! Deu. Deu! Deu! Deu meu irmão que suporta. Eu sou impossível. É mesmo. É mesmo. Eu te amo, irmão. Muito obrigado pela coisa. Que isso gente? Todo mundo está aqui. E a verdade de você estar aqui é porque eu amo vocês. A gente faz história. Muito obrigada. Pelo amor de Deus Bora, bora, bora Muito obrigada É tudo por mim Olha aqui, vai Bora, highland Bom dia Ei, manda ele embora Não vai no chão Meu Deus O negócio do Youtube não vai deixar eu postar Vai Deixa eu gravar ali o pessoal Pra terminar esse vlog, não aguento mais Gente, eu sou Youtuber Dá licença, por favor Meu primo, muito obrigada Jéssica, amor, obrigada Eduardo, não, sem noção Pra me aguentar Você viu o shot, amigo? Porra, é mais? O que você tá gravando? É um vlog no meu canal Não, tô gravando Tá aqui, tá aqui, você tá gravando lá Karol, história pra você, pô Jéssica Jéssica Eu não sei o que você tá bebendo Mas deixa eu fazer um shot Toma um shot Tinha que gringo a marco já Cadê? Cadê? Vai Pronto Obrigada Chama o Bombeiro! Parabéns! 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 Nesta data que ele irá Muitas vezes que ele estará Muitos anos que ele irá Parabéns! 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 Cadê o Parabéns do Short? Parabéns! 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 Bebeu um! Bebeu um! Gente, champanhe! Vamos beber champanhe! Miga, vamos beber champanhe? Parabéns! Não dá pra ela não! Chega, chega! Pelo amor de Deus, coitada! Que menina de pequena! Não, é na câmera! Não, é na câmera! Não! Não bebeu! Moça, eu já bebi três fotos! Mas ele não bebeu! Mas ele não bebeu! Maldá! Que bom! Vem! Vem, amiga! Vem cá! Eu vou levar essa foto comigo! Ela tá muito linda! Tá muito branca, peraí! Muito linda ela! Nossa! Adorei essa foto! Vai! Vai foto! Vai! Vai! Vem cá! Vai! Vai! É bem, né? Vai! Vem! Tem que focar nessa foto aqui, gente! Meninos! Vem! Entendi nada! Caramba! Isso aí é uma foto! Gente, quatro horas da manhã! Fui pro after! Voltei! É isso! Muito obrigada por ter assistido esse vlog! Eu tô tirando a maquiagem aqui! O pé de todinho! Gente, amanhã eu termino o vlog, beleza? Que eu tô... Tô cansada! Então foi isso, gente! A minha festa de formatura, os preparativos! Vocês viram um pouco da galera! Eu não filmei quando eu tava na festa, que eu queria aproveitar o momento! Gente! Bateram aqui na porta! Era 9h40! Falaram pra gente abaixar o som e não sei o quê! Que ia chamar o council! E aí eu tive que fazer o meu speech! Que eu mostrei pra vocês! Aí depois eu tive que abaixar o som! Apaguei o som completo! 10h! Em ponto! Apaguei o som! Meu cabelo tá uma bagunça! Apaguei o som! 10h! Pra... Pra não ter problema, né gente? Pra não pagar a multa! Mas enfim! Os vizinhos é chato, né? Porque... Vou mostrar pra vocês aqui... As casinhas! Como que tá! Pera aí! Tá vendo aqui, ó? É tudo conectado! Ou seja, aqui já é outro vizinho! E assim vai, entendeu? Então não tem como ter muita privacidade nessas casas! Mas enfim! Foi ótimo! Adorei! Valeu a pena! E é isso! Tomei um banho! Agora eu tô refrescada! Tô limpinha! Muito obrigada por vocês! Quem tá assistindo, vem na minha festa! Muito obrigada! Eu amo vocês de coração! De verdade! I'm gonna end the video! Come end the video with me! Ok! Say bye bye! Bye people! Say um... Subscribe! Like the bell! Like the bell! Ok, guys! Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui! E se inscreve! Deixa seu comentário! E compartilha! Porque eu quero crescer o canal! Beleza? Valeu! Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!